Pierre, eu adorei o exercício do poder, o exercício de l'etat, em que você usava muitos diálogos para discutir uma reforma política, um filme muito intimista, pequeno na forma, e agora a gente volta a discutir uma reforma política, mas numa superprodução, num momento histórico, vultuoso, e como foi essa evolução de um filme como exercício do poder para um filme deste tamanho, mas também calcado em diálogos? Onde você pode buscar todos aqueles discursos? Eu imagino que tenha sido uma pesquisa monumental. O seu elenco é estelar. O que foi fascinante, foi ver aquele ponto que foi muito histórico, porque os discursos são realmente históricos, os diálogos são históricos, as canções são históricas, as eras são históricas. A maneira que eles têm de discutir, a maneira que eles têm de se engajar, o que lhes interessa, nos interessa ainda hoje. O seu elenco é estelar. Muitos, muitos atores, Luís Garrel, Adel Hanel, Gaspar Miel, todos em pequenos papéis, todos dividindo seu espaço de talento. Como foi formar este elenco e convencer esses atores tão famosos a fazer pequenos papéis? Peu a peu, en fait. C'est-à-dire que um é venu, e depois o outro... Por exemplo, prenons Robespierre. Não podemos confiar Robespierre a um ator que não tenha uma puissance, que não tenha uma vitalidade forte. Precisamos de um ator forte, porque Robespierre é uma personalidade forte. E o que é importante é ter todos os rôos femininos. E que sejam jovens. Porque são jovens que se engajam, que vivem os eventos. As mulheres são muito marcantes neste filme. É uma versão da Revolução com um toque feminista muito atual. Como que um filme daquele tempo ressona no público de hoje? Talvez até pela questão feminista? Quando a Revolução vem, todo mundo está preocupado. Todo mundo en fala. Todo mundo tem uma opinião sobre o que está acontecendo. Sur o reino, sobre a Constituição. A mulher, a um momento em que se engajam porque elas vivem a questão da família, elas vivem a questão da saúde, a questão dos filhos, da educação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tamanho de uma produção, de milhões de orçamentos. Qual é a pressão e o tamanho da responsabilidade para um filme como esse fazer público? E qual a sua expectativa aqui para o público brasileiro? Mas nós conseguimos fazer com o produtor, com os partenários financeiros. Nós fizemos o filme como eu pensava que ele existia. É a primeira vez que eu mostro um filme para o público brasileiro. E vamos ver como eles reagirem. O filme vai nos aparentar agora. Muito obrigado.